O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, cê vai embora Não morro de amor Cê vai encontrar O melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá Tô feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão É várias que só querem se divertir É várias que só querem voltar pra mim É várias que só querem se divertir É várias que só querem sentar pra mim Agora eu tô feliz, se pá Tô feliz, não a vida é assim Eu tô a milhão É várias que só querem sentar pra mim É várias que só querem me divertir Ave Maria, tinha que ser hoje de orelha O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste e vai embora, não morro de amor Cê vai encontrar, o melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz, não haverá É assim, eu tô a milhão É várias que só querem se divertir É várias que só querem sentar pra mim É várias que só querem se divertir É várias que só querem sentar pra mim Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz, não É ideia, sim Eu tô a milhão, é várias que só querem sentar pra mim É várias que só querem se divertir Taca mais uma nas pistas Ave Maria, tinha que ser hoje de orelha